Ok, aqui vira a pedra do rebanho Faz aqui, deixa eu ver Esse daqui aumenta a capacidade de recrutamento local E aumenta a capacidade dos Slangors aqui Espeja ali O que mais que eu posso buffar seu? Sentigores, talvez? Líder da Horda Retumbante No comando da manada ele chicoteia seus súbitos para enfurecer-os loucamente Depois os lança sobre o inimigo Ponto de vestida mais 6 para Sentigores Sentigores de armazes grandes, Sentigores de Tzint Carruagem de Presagores e Carruagem de Laminagor do Exército Bom, você está no Exército de Tzint, né? Então você teria que ter marcação de Tzint Ou de Visos também, tanto faz A gente vê se eu ganharia manipulação no metal Hummm Vamos botar isso aqui então A habilidade de chamar criaturas do caos É uma habilidade muito comum para os chamados corrompidos Marcados com 8 estrelas pontudas Armadura mais 10 Corrupção do caos indivíduo mais 3 na província Pedença mais 6 Força da arma mais 5% A habilidade de passeio é a manipulação do metal Que agora toda vez que a gente solta a magia A gente vai ganhar dano de arma e dano perfurante Observe Ok Ó Já Vamos lá, vamos lá. Ai, Belegar, você tem que vir pra cá mesmo, viu? É até bom, na verdade. O problema é esse ser humano aqui agora. Eu não vou alcançar ele. Vou ter que trazer o exercício de corno pra cá. Mudar meus planos. Belacor, quando eu estou jogando com outra facção que não seja uma esfera, ninguém quer fazer acordo com uma esfera. Quer dizer, nenhuma uma esfera quer fazer acordo comigo. Então, vai ser diferente agora. Fazer acordo comercial, você acha que eu sei fazer conta? Sou um touro. Eu sou um touro. Podia pegar peças do exército aqui, né? Podia pegar peças do exército aqui, né? Podia pegar peças do exército aqui, né? Morte gira das sombras, o rebanho de guerra aguarda o momento certo para atacar, enquanto os húngaros e sentiguros perfuram a distância dos corações dos detestáveis inimigos. A chance de sucesso da emboscada é mais 10% para todos os exércitos. Aparece o arco selvagem, longe de mim. Recípulos do Bokkara pegou a coroa, ele não está muito longe de mim não. Mas eu queria pegar a coroa com o Morgor, não com o Touro. O Belegar vem de brinde? Quero do rebanho Altdorf Altdorf Passar a volta que eu tenho que dar Para o rebanho Altdorf Priest King of Greatest Dynasties Priest King of Greatest Dynasties Vamos fazer a sua primeiro Temos muitos monstinhos novos para mostrar para o império O que pode existir nas florestas deles Acho que eles não vão gostar muito de saber não Mas acho que vocês que estão assistindo vão Vamos atacar daqui, esse canto Espera que eu já mostro os nossos bichinhos novos para vocês verem Primeiro temos essa coisa da selva aqui, seja lá o que for isso Parece um Wendigo Da mitologia escandinava que tem o Wendigo Enfim, essa criatura linda e maravilhosa aí Temos aqui a Quimera Olha que coisa linda, gente Que coisinha linda esse aqui O Preto vocês já conhecem Esse bichinho aqui A Kukatriz Vocês também já conhecem Que é o oficial do jogo E o Dragão Sapo Que veio com a DLC do Tamorkan Também lindo e maravilhoso Essas são as adições novas que temos aí Nossa hoste de monstros Assim A Kukatriz A Kukatriz A Kukatriz A Kukatriz A Kukatriz Agora ele vai ter que ser um pouco mais específico, porque tem muitas coisas aqui. Não, 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 não. Quebrando que cada unidade que esteja morrendo é uma cria do caos adicional para cada cria do caos que eu tenho no exército Olha o tanto que apareceu Vou deixar até uma grande contra-cola essas daqui A Morgrim pode ser um pouco dura as vezes Muita cria do caos Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu quase o cria Eu vou- Eu estou abrindo Eu estou abrindo Eu estou abrindo Eu não fico Eu estou abrindo Eu estou abrindo Eu estou abrindo Tchau, tchau. 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 Acabou, só tenho barquinho. Tchau. Estou chegando ao DPS agora. E aí Dorga, bom dia, tudo bem? Aqui a gente vai fazer Pedra do Rebanho Em Altdorf Armadura da Fortuna Aqueles que veem a Armadura da Fortuna Aparecem estar nas graças de Ranaldi E são capazes de apagar golpes letais com a sorte Armadura mais 5 Resistência física e global 5% Queria estar com a Pedra certa também, né? Vamos espalhar a Peste do Império inteiro Eu também quero visão de todas as regiões do Campo Sangrento Que vai me dar bastante visão no mapa aqui Põe o bônus de vestida para você, Morgor Agora aqui Deixa eu ver uma coisa Chifre da Fera Primordial Isso é interessante Quando soa esse antigo e fossilizado chifre Uma nuvem de desordem recaia sobre o inimigo Mas estiga os gores Deixar o bichinho bem equipado Que a batalha que virar não será fácil Clava Primitiva Pode ser Machado dos homens Causa pavor Quando tiver combatendo corpo a corpo Recarrega Ataque despedaçador É melhor, hein? Bandeira da guerra pode pegar também O meu plano é encontrar o Belegar Para pegar o reforço Antes que ele possa fazer alguma coisa Enquanto caminho Os ogros não estou nem preocupado Já ia ser fácil o suficiente Brigar com eles Ok Belegar Tem uma floresta aqui Ah, mas não dá para ir nela Porque tem uma cerquinha Vamos esperar o nosso humano Belegar chegar aqui Que assim a gente troca uma ideia bem cabeça com ele Quando ele chegar Depois eu me entendo com os ogros Deve ter um tarhador gobern Isso é preocupante Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Ele mata até a morte, mata o fantasma. Toma. Fica de boa no chão aí amigão. Hadido. Carr은 o fantasma, Insc Blanc. Tchau. Tchau, ik работу. Tchau, eu comeal. Tchau, eu comeal, sus o bairro. A CIDADE NO BRASIL 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 OH A CIDADE NO BRASIL 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 O Giro do Caos Alguns Gorys Vem com os Chiffs mais espetaculares E possuem uma poderosa constituição E força física Que coloca eles acima da sua espécie E os outros sentindo vergonha Força da Ar mais 10% Para rebanhos de gore de escudos Tizangors, Pestigores e Ordem de Pestigores E mais 6 de bonus de vestida Para rebanho de gore de dois machados Vou atacar esse cara aqui agora, não tem aliado Antes que Nagash absorva ele Ok E... Morgur Melhor esses bagaços aqui Melhor esse aqui de baixo também Não quero perder minha região Entendi onde esses rios da tumba estão querendo ir Morgur 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 Vontade de ignorar esse cara direto para Caricayzer Não vou ganhar nada brigando com ele aqui agora Mas ele está com pouca guarnição ainda então É melhor não abusar Oi Soy labour Eu sou App Office Ele não merece piedade Eu sou a � точas peles verdes. Eles merecem piedade E merecem apenas a cochanas pela lâmina de uma espada justiceira Conquistou vitória sobre os pre encouraging várias vezes De mientras mais V. Lutar contra as peles verdes arım Kim Morgor, vamos atacar esse cara aqui Já recuou Ataca de novo O presente de Gab Acho que é de se achar, vamos ver assim Se você não gosta de mim ainda, não se preocupe, sua hora era chegar Derrotou Helmut Feuerbeck Renda frequente de saques mais 20% para o exército Estandarte do patoculeiro Estandarte do patoculeiro confere as marchantes de agilidade e os meios para vigiar a movimentação inimiga Velocidade mais 10% Atributo espreitar e atributo caminhante Vai ser doido suficiente de atacar o Dwarf já Volta para o pé do rebanho Descansa um pouquinho Banquete de carne Banquete de carne, cheiro de carne crua e podre Pode ser queijo ali na verdade Pessoal Não precisa Não precisa Não precisa Da Pega aí desse daqui para você Aí você, só para tapar esses buracos que faltam por enquanto Pega dois desse Um desse aqui Desafio foi feito, agora os heróis podem voltar para cá O outro está ferido lá ainda Toriceiro Preciso ter quatro heróis daquele exército Vou pegar esse aqui para levar o máximo também Apesar de passar a regeneração para os meus monstrinhos Também vai ser muito bom Quatro turnos, esse exército aqui já vai para o front Esse eu vou usar para vir devastar aqui Brione Não dá para deixar a cidade viva não Não dá para deixar a cidade viva não Não dá para deixar a cidade viva não Não mexe em Marimburgo que eu vou pegar pra mim, em Belecor E aí Nelly, bom dia, tudo bem? Eu precisava de outro exército no meio do Império ali pra causar uma bagunça Não mexe em Marimburgo que eu vou pegar A melhoria que eu não peguei ainda Essas que beneficiam a horda A gente vai fazer elas também Porque já vem umas construções militares prontas Olhar dos deuses do escuro Todos os servos dos poderes destruidores Sejam eles chifrudos ou não, anseiam pelo olhar dos deuses do escuro Agora meus monstins vão ter regeneração Para a tristeza dos meus inimigos Olá Marius Excelente exército Só tem cara de lançar granadas Olha lá Só cara de lançar granada Vai matar meu movimento anomada? Tá bom O chapeleiro maluco Talvez Marius devia ter escutado seu cavalo de guerra dessa vez Derrotou Marius Leitdorf Habilidade passiva Frenesi Amança crias Não é fácil controlar e pastorear as crias do caos Mas alguns gores são peritos nisso Subiu de nível enquanto podia recrutar as unidades de crias do caos Capacidade de unidade mais 2 para crias do caos M salute Vocês podem ver se eles não conseguem Mamente sua vida Morte 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 sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 Aí tem alguém que eu já fiz também, que é o Ras Gertschir, o sanguinário Assim que a pele do rebanho de Karikaiser ficar pronta, a gente já ataca aquela tumba ali dos reis da tumba, atacar antes não tem vantagem nenhuma pra mim Catado de Paz Eu não vou pra aí agora não, eu acho Mas eu não vou aceitar não Uma esfera não é diplomata, uma esfera não tinha nem que abrir diplomacia Eles são só uma força da natureza Eu não vou aceitar não, eu não vou aceitar não, eu acho Eu não vou aceitar não, eu acho Eu não vou aceitar não, eu acho Aqui a gente vai colocar agora, deixa eu ver Curso de temor reduzido para aumentar a crise de guerra de veneno, hongurs, rebanho de... Ah, muito ruim, tinha que ser uma unidade mais elite Vou pegar o de reposição, vai, mas bem que eu vou pegar esse aqui mesmo, vai Bom, Boris diz adeus aí para a sua facção Pode colocar aqui, aumentar a renda de saque de devastação de povoados Põe a manada implacável A manada avança, arranjando as mandíbulas e gritando de fúria Quanto é essa investida, ninguém pode sobreviver Aí todos aliados ganham mais 15 de atacar corpo a corpo em volta do touro Consegui essa subterrânea para pular para cá Isso não quer se encontrar mas não Não é isso Obrigado, Nassalvistra Nassalvistra Tchau, tchau. Eu não vou atacar ele ainda, mas vou fazer um ritual aqui só para não perder o ponto e eles não pegarem essas minhas que eu já fiz aqui também. Ok, eu vou atacar a Lioness lá, para eles não montarem as armas atrás de mim, que já devem estar montando. Tchau. Tchau. É um passo que eu quero juntar 1500 de temor. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ok, peguei a reposição aqui que eu vou ter que atacar a cidade agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ae, matou 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 Acho que tem esses canhões aqui de cima que tão atirando Pra gente não ter animação deles atirando eu acho que são eles Ae O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora foi, felizmente Ufa! Esse campeão me arrebentou Ok, aqui também vamos fazer pedra do rebanho E acho que a facção do Belegar morre aqui É Aqui, vamos aumentar a capacidade de vocês Vamos pegar a visão da região, porque eu preciso ver ali a floresta Pra pensar como que eu vou atacar, porque eu vou ter que atacar em algum momento Pode colocar armadura aqui pra você Vou aumentar o pavor por turno Eu vou voltar pra cá, embora não vai impedir ele de atacar, mas... Quem sabe bota um medinho Ataque aqui Todos os heróis alcançam aqui Todos os heróis alcançam aqui Alcança, tira esses dois arqueiros Beleza Vamos lá brigar com os heróis da tumba Que ele já faz o desafio dos quatro heróis em um exército só Pode atacar desse cantolas Pode atacar desse cantolas aqui mesmo Vamos dar uma olhada nesses cornigos aí, nas unidades novas Esse regiões Esse regiões anonimado aqui O palito você já conhece Esse aqui é o Gorgon, o regiões anonimado aí O behemoth sangue bruto A facção de corn também tem acesso a essa belezinha aqui Aqui são os nossos cornigores Os bestigores marcados de corn As palestras de cachorro Os cornigores de duas armas Crias do caos de corn E... só E caramba E caramba Vamos testar essa força de corn aí A gente tem esse daqui né Essa passível Furnessy Fúria juntos Laram O que é isso? 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 O que é isso?